Fala galera, a gente tá aqui de novo pra falar sobre relacionamentos Eu e minha querida esposa vamos falar hoje um pouco sobre a vida de recém-casados E como prometido, toda primeira segunda-feira do mês a gente vai falar sobre relacionamentos Então se você não sabia dessa novidade é porque você não segue a gente ainda no Instagram Vai tá aparecendo aqui embaixo, já segue a gente lá, acompanha Inclusive lá você pode dar sugestões de vídeos que a gente possa gravar aqui e trazer pro canal Amém? Hoje a gente vai falar sobre as dificuldades do casamento e também as facilidades que o casamento trouxe pra nossa vida Acompanha aí Já vai no embalo, já vai no embalo Não, não, já vai no embalo, já vai no embalo Não encosta, já vai, fala Ah, já falou Não, já fala, vai, é sério Tá bom, calma Nossa gente A primeira dificuldade que me veio à mente quando a gente começou a conversar sobre isso Foi a mudança de mentalidade Ou seja, a gente passar a romper alguns laços da vida de solteiro Entender que agora nós somos uma família e que isso tem que ser prioridade na nossa vida Eu sempre fui muito, muito ligada com a minha família e sou muito ligada com as minhas irmãs, com a minha mãe E com todo mundo da minha família e você também, né Sim Só que quando a gente casou A nossa vida muda muito Porque a gente passa a morar junto Passa, né, tudo fica novo E é difícil você entender Que agora você precisa focar mais nisso do que naquilo Então os problemas lá, as coisas lá, continuam acontecendo E eu precisei fazer esse exercício de descolar a minha mente Não só o meu corpo aqui de estar em casa e tudo Mas a minha mente Pra que eu entendesse que eu precisava priorizar o nosso casamento Se não vira uma bola de neve e tudo A gente pega os problemas que tem com o pai, com a mãe, com isso aqui, de todo mundo E o casamento não aguenta E o casamento não aguenta É a gente viver, resumindo, é viver literalmente aquilo que a palavra de Deus diz Deixará o homem, o pai e mãe e viverá com a sua mulher E é integralmente viver todos os dias esse versículo Isso não é abandonar as pessoas Mas é só você aprender a lidar de uma forma diferente Entender que agora a sua prioridade é a sua casa A sua família que você está construindo junto, né E acredito que o homem ainda mais Porque a mulher sempre tem mais esse lado O homem ainda mais precisa se tornar independente Pra que a mulher veja essa responsabilidade no homem Que ela passou a ser prioridade pra ele Sim, você passar segurança, né Você não pode ser pra sempre o filho da mamãe É muito importante que você assuma esse papel de homem da casa Eu me lembro que quando a gente terminou o nosso casamento A gente foi viajar logo no dia seguinte E eu falei depois isso pra Dani No dia seguinte a gente tava indo pra outro país A gente ia viver uma outra cultura E eu tava na responsabilidade ali Eu tinha que cuidar das coisas A gente já fez uma viagem missionária Onde a gente passou um perrengue muito difícil Hoje a gente dá risada nesse perrengue Mas eu fiquei imaginando Caramba Sozinhos É, vai que não dá certo alguma coisa Ela tá sob a minha responsabilidade agora Integral Eu tenho que cuidar dela Eu tenho que fazer de tudo pra que ela se sinta segura Pra que ela se sinta bem Fiquei tranquila Então essa mudança de maturidade Esse romper de laços É muito importante pra que você viva um casamento plenamente Pra que você, como aquele jargão disse Se joga de cabeça nisso Porque é uma nova fase Tudo diferente Tudo muda Tudo é novo Outra coisa que a gente pode dizer também Que foi uma dificuldade Foi abrir mão de certas coisas Por exemplo Entender que algumas coisas Elas precisam ser deixadas de lado Por um bem maior Que é o nosso casamento Por exemplo Respeitar Eu respeitar o espaço da Dani Onde ela tem ali um momento dela Ela saber respeitar o meu momento também Onde eu tenho ali um momento sozinho Mas sempre priorizar o casamento Não fazer Ah, hoje eu quero fazer o que eu quero E tchau Eu, por exemplo Acordo de manhã Saio sem falar nada pra Dani Ó, hoje eu vou viver sozinho A gente precisa entender Que a gente precisa abrir mão de certas coisas Certas coisas que a gente poderia fazer Como solteiro Ou como namorado Ou qualquer outra coisa Porque a gente agora tem uma responsabilidade Muito maior Que é o casamento Então saber respeitar os limites um do outro Ah, hoje eu quero assistir Por exemplo Eu quero assistir essa série Eu tô assistindo isso Enquanto você faz comida Enquanto você faz outra coisa Você lê um livro Mas sempre saber respeitar Esse bem maior que é o casamento Fazer coisas juntos Crescerem juntos Estarem juntos Buscar Estar juntos Isso é muito importante Entender que a sua rotina Não é mais individual Que você vive junto Então que tudo que a gente Isso não anula A nossa individualidade Não pode anular Mas que tudo que a gente vai fazer No dia a dia Tem que ser Em conformidade Tem que ser Os dois Topando Tanto a parte junto Quanto a parte individual Então assim Quero sair com os meus amigos Pô amor Você tá de boa com isso Posso ir lá E ser maleável também Entender o lado do outro Mas por exemplo Lucas adora uma série Que eu não suporto Que é muito chata Que é aquelas de Discovery Home Health Sabe De construção Não sei o que Eu acho legalzinha Mas ele Quer ver toda hora isso E aí quando eu saio Ele vê Mas quando eu tô em casa Ele sempre vê As minhas séries fofinhas Né Comigo E as legais Que nós dois gostamos Né Então é muito legal isso Os dois Saberem Aquilo que Saber viver juntos Sabe Respeitar E gostar De viver junto Né Muito mais fácil Você conversar Com a pessoa Respeitando ali Os limites Gosto de ver isso Gosto de fazer isso Gosto de tal Gosto de tal Não simplesmente Você fazer E você arrumar A briga num casamento Por nada Por uma coisa Que você conseguiria Conversar Encontrar Coisas em comum Que já é Pra ter encontrado Antes de casar Mas Encontrar gostos Em comum E tentar Fazer as coisas Que os dois gostem Né Outra coisa Que foi uma dificuldade Pra gente No começo Foi a briga Você brigar E você Ter que continuar Na mesma casa Por exemplo A gente não poderia Discutir ali no carro E cada um Ir pra sua casa A gente tinha que Vim pro mesmo lugar Ou a gente já tava Ou a gente já tava No mesmo lugar E a gente não podia Simplesmente Ah, eu vou fugir daqui Vou sair daqui Vou sumir daqui Dá vontade Exatamente Mas Foi ter que aprender isso Aprender que A gente precisa Arrumar logo Precisa Resolver logo A situação Então A gente Depois do casamento A nossa frequência De briga Acredito que Com a maturidade Que veio o casamento A nossa frequência De briga Diminuiu muito Mas não é o que acontece Normalmente Sim Mas eu acredito Que a gente Passou por muita coisa No namoro E a gente Amadureceu bastante Entrou no casamento Já bem Calejado Sim E tendo resolvido Coisas bem importantes Entre nós Então a gente já sabia Com quem que a gente Ia Estava lidando Sim, a gente sabia Exatamente com quem A gente tava casando Com quem que a gente Tava lidando E a gente sempre Costuma fazer A gente Aconteceu uma situação Chata ali A gente viu Que a gente vai brigar A gente discutiu Acabou fazendo Uma besteira de Ah, não sei o que Brigar A gente sempre procura ali Dar 15 minutos 20 minutos Parecer a cabeça um pouco Mas nunca Ir dormir brigado Nunca deitar a cabeça No arrefeceiro Virar a cara um pro outro Fingir que não tem ninguém ali Porque isso faz muito mal Isso faz muito mal Você vai deixando Isso vira uma bola de neve Então a gente sempre Dá um tempo A gente brigou Aconteceu alguma coisa Dá ali uma meia hora Aí depois a gente senta Conversa Sobre o que aconteceu E resolve sempre Da melhor maneira possível Porque a Bíblia diz Não deixe o sol se pôr Sobre a sua ira Outra dificuldade Que nós enfrentamos Foi que As responsabilidades Aumentam demais Depois que a gente casa Não é algo específico Que acontece Mas depois do casamento Você ter a sua casa Você ter outra pessoa Que você quer cuidar Que você quer Dar o seu melhor É muito mais difícil Sabe? A gente já convivia Com vários casais casados E não sabia disso Só que Não imaginava O quanto mudava Esses dias eu conversei Com uma amiga minha E falei assim Nossa, é muito louco O quanto A gente fica Com muito mais coisa Para fazer A gente fica muito mais cansado Tem muito mais Não é à toa Que a Bíblia diz Que solteiro Cuida das coisas Da vida com Deus E o casado Tem que cuidar Das coisas de casado Não que vai deixar De cuidar das coisas de Deus Mas é que Muda muito Você passa a ter Muitas responsabilidades As que você já tinha E as novas agora De cuidar da casa De pagar conta De estar bem Para o seu marido Para a sua esposa De fazer comida De limpar a casa De muitas coisas Sabe? Então Muda demais Mas Quando os dois Se ajudam Fica muito mais fácil Eu não posso reclamar Do Lucas Porque ele me ajuda Muito Muito mesmo Eu não posso reclamar Dela também Porque você sai Ali do conforto Da casa dos seus pais Onde eles provem Tudo para você Eles cuidam de você Você não precisa Se preocupar Por exemplo E no final do mês Você tem que pagar O condomínio A conta de água A conta de luz E você saber Racionalizar isso Você Não A gente precisa Ter uma certa Um certo cuidado Com certas coisas Porque senão A conta chega No fim do mês E você E aí Como você vai pagar? E é uma Acaba se tornando Algo gostoso Também Eu Por exemplo Quando chega o dia De pagar os boletos Eu sempre falo Para ela É uma coisa chata Você ter que pagar Boleto Mas dá uma sensação Muito boa Uma sensação De prazer Muito legal Você chega em casa E você sabe Nossa Paguei as contas Paguei as contas Tudo certo Bora para o próximo mês Bora viver as coisas Bora crescer junto Vou falar isso No final Quando for falar Dos negócios A gente explica A gente Pode ir? Agora nós vamos falar Sobre as facilidades Da vida de casado E pode até parecer Um pouco contraditório Porque algumas Dessas facilidades São justamente As dificuldades Só que o lado Bom delas Como essa primeira Que é ser um só Saber viver Uma vida em conjunto Não só ter alguém No fim do dia Para você ver Mas é pensar Os dois como um só E saber que O seu pensamento Que a sua vida Não está mais sozinha Que você vive em conjunto Que você sempre tem alguém Lutando por você E que você sempre tem Está lutando por alguém Que você sempre está Com o mesmo propósito Em conjunto Não está mais Indo sozinho Sabe? Na vida Mas sempre de mão dada Com alguém Isso é Muito Traz muito conforto Né? É muito bom É aquilo, né? Independente do dia Bom, do dia Mal Você sempre saber Que você vai ter Uma pessoa para contar Você sempre saber Que você vai estar ali Alguém que vai estar Te apoiando Vai estar do seu lado Te ajudando Em tudo que for Necessário Tudo que for possível Outra coisa Que foi uma facilidade Para a gente também Foram os nossos gostos Parecidos Como a gente disse É muito importante A gente ter a nossa Individualidade Mas é muito importante Que a gente tenha Os mesmos gostos A gente goste Das mesmas coisas É claro É coisas em comum, né? Sim É claro, por exemplo Eu gosto de assistir futebol A Dani não suporta futebol Eu amo churrasco Para mim a comida é churrasco Todo dia A Dani já não curte muito Nada Quase nada Eu não curto Mas são coisas que a gente consegue Conviver Um dia a gente come churrasco Outro dia A gente come japonês Que ela é fissurada Para essa comida Eu devia ter Uma temaqueria Porque É verdade É difícil Mas por exemplo Eu amo viajar Eu quero viajar Todo mês A Dani não curte viajar Como que ia ser? Não ia rolar Eu gosto de sempre sair Todo final de semana Tá em algum lugar A Dani já curte Ficar em casa Ia ser uma incompatibilidade Muito difícil De você lidar Então Vê isso Antes de casar Vê isso no namoro Vê isso no noivado E veja se você consegue administrar Porque as vezes é alguma coisa Mas você consegue Vocês conseguem administrar Você consegue conciliar Então ok né Cada um Cada um Mas que tem coisas Que são muito mais difíceis De você Viver Em um acordo E tem coisas Que são mais fáceis Graças a Deus As coisas mais importantes Assim Né A gente tem conseguido A gente tem As divergências Mas a maioria das coisas A gente sempre quer estar junto E buscar Mesmo que você tenha divergências Buscar saber Quais são os gostos em comum Porque sempre tem alguma coisa Né Sim Se você se atrair um pelo outro Se gosta da companhia Porque tem alguma coisa em comum Então saber quais são essas coisas Pra você focar nela Sim Conversar Quando tem jogo do Santos Eu quero assistir Eu falo pra ela Amor Hoje Quatro horas vai ter o jogo do Santos Se você quiser fazer outra coisa Ou se quiser fazer A gente conversa A gente se ajeita É Aí eu tenho um momento De individualidade Ela tem um momento De individual Individualidade É isso aí Outra coisa muito legal Que pra gente foi muito boa Foi ter a nossa casa Viver junto Na mesma casa É claro que isso Traz algumas dificuldades No sentido de adaptação De jeito Um do outro Costumes e tal Mas se você levar Uma boa E saber que vai enfrentar isso Você vai conseguindo ajeitar Agora pra nós O melhor de viver Na mesma casa Foi que A gente sempre priorizou E se esforçou E quis desde o começo Fazer da nossa casa Um lugar de paz A gente sabia Que a gente queria Apesar das crianças Brincando Gritando lá fora É Tá aqui dentro Parece É muito bom É muito gostoso Porque Senão você pode Ah que saco Essas crianças gritando Correndo aqui Pô mas Meu A gente tem uma casa A gente tem um lugar Onde a gente pode estar junto É você que cria o ambiente É você que faz o lugar Então Quando a gente entra aqui em casa Apesar do dia difícil Apesar do dia ruim Que a gente teve A gente abre aqui E a gente fala Nossa eu amo estar aqui em casa Eu amo a nossa casa E você que faz isso Na sua vida A gente sempre Buscou Trazer coisas boas Pra nossa casa Por mais que tenha tido Coisas difíceis No nosso dia a dia Ele com a rotina dele Com o trabalho dele Eu com o meu Sabe A gente Quando a gente vem pra casa A gente pode até conversar Sobre as coisas Mas a gente busca Não ficar trazendo Problemas demais Porque a gente quer Que esse lugar Que o nosso dia Comece Termine bem Que a nossa casa Seja um ambiente Em que a gente Quer estar junto Sabe Então Todo dia Na nossa Na nossa rotina A gente fica Desejando Chegar em casa Pra estar junto Pra estar na nossa casinha Que nos faz sentir tão bem E por fim E por fim Uma quarta característica Que a gente coloca aqui São as nossas Próprias regras A gente ter As nossas Próprias coisas Você não precisar Ter que dar satisfação Do que você está fazendo Do horário que você vai dormir Do horário que você vai acordar Do que você vai fazer Do que você vai comer Do que você está ali Você virou uma pessoa Você está formando Uma nova família Você está formando Uma nova casa Então essa foi uma Grande facilidade Pra gente também Da gente tomar As nossas próprias decisões A gente começar A caminhar Finalmente Com os nossos próprios pés Com as nossas Próprias mãos Tomar as nossas decisões Pra nossa vida Escolher as coisinhas Do nosso gosto Viver do jeito Que a gente gosta E pra finalizar A gente queria trazer Pra vocês Algo que está sendo Muito invertido Na cabeça das pessoas hoje Porque as pessoas pensam Que pra casar Elas precisam ter Uma vida profissional Financeira Totalmente estabelecida Super ótima E a vida emocional Consigo mesma E com Deus Pode estar mais ou menos Pode estar de qualquer jeito Pra você começar O relacionamento A pessoa pensa Que começando O relacionamento Vai ter todos Os problemas resolvidos E na verdade É o contrário Porque você traz Quando você começa O relacionamento Com muitos problemas Sozinho Você traz problemas Pros dois E você suga o outro E aí os dois Ficam fracos E a meta do relacionamento É que os dois somem Que os dois se ajudem Tragam coisas boas Um pro outro Então antes de você Querer começar o relacionamento Procure estar bem Consigo mesmo E com Deus Busque nele Curar suas feridas Os seus traumas Pode até ser que Você traga algumas coisas Pro relacionamento Mas que você já vai saber Administrar um pouco Sabe Se conheça E se valorize E se ame Antes de começar A amar outra pessoa E quanto a vida profissional Você não precisa ter Doutorado Pra pensar em casar Você não precisa Tá ganhando X mil Pra começar a casar Você é claro E eu aconselho Você a ter Os seus sonhos Profissionais Pra você alcançar Mas isso não pode ser Impedimento De um casamento Por exemplo Eu tinha dois anos De formada A Dani tinha um ano De formada E a gente tá junto Buscando a nossa Estabilidade financeira A gente tá junto Crescendo E isso é muito mais Prazeroso Porque você conquista Junto com a pessoa Aquilo que você Tem sonhado Pra sua vida profissional Então não caia nessa Inverdade Que você precisa ter Uma boa condição financeira Ou você precisa ter Um bom trabalho Pra aí sim Você casar E não caia também Nesse mito de Ah Eu não tenho dinheiro Pra casar Eu não tenho dinheiro Pra fazer isso Sabendo economizar Você consegue sim Fazer um casamento legal E enfim Ter um casamento feliz Bom é isso Se você gostou desse vídeo Ajuda a gente Curtindo Compartilhando Com as pessoas Quem tá namorando Quem quer namorar Quem tá noivando Quem casou agora também Ou quem casou depois Manda pra galera Senta com o mozão Assiste esse vídeo Tenho certeza que vai Abençoar a sua vida Vai acrescentar na sua vida Deus abençoe E lembrando Toda primeira e segunda-feira Do mês A gente tá junto aqui Falando um pouco Sobre relacionamento Deus abençoe E até a próxima Tchau 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 Tchau